Tem novidade vindo aí! Assim que eu fiz 16 anos, eu já tirei meu título. Foi, tipo, questão de semanas que eu tirei o meu título, porque eu queria realmente fazer isso acontecer. Eu era bastante imatura nesse quesito de, ah, eu preciso exercer essa cidadania, eu preciso exercer esse dever, esse direito que eu tenho. Jovem, a voz de quem faz história. Tchau, tchau!